Olá campeão, olá campeã, tudo bem? Esperar vocês chegarem para que a gente possa começar agora uma live que eu julgo ser muito, muito, muito importante nesse momento é uma preocupação que eu quero manifestar aqui com vocês e quem puder compartilhar, por favor, compartilhe vocês já estão vendo aí qual é o tema desta nossa live sim, eu temo pela vida do presidente pessoal, essas últimas 24 horas para quem está antenado, para quem está ligado no que está acontecendo no mundo político e principalmente antenado com a base do presidente Bolsonaro a militância do presidente Bolsonaro sabe que houve uma grave denúncia feita pelo jornalista Alain dos Santos Alain dos Santos é quem toca o terça livre muito conhecido pela base, pela militância do presidente Bolsonaro alguém muito sério, muito sério naquilo que fala muito sério naquilo que diz e o Alain dos Santos fez uma denúncia gravíssima envolvendo nomes, inclusive, de ministros do STF eu não posso aqui me responsabilizar pelas denúncias do Alain na verdade, ele é responsável por essas denúncias e ele sabe a gravidade dessas denúncias mas sendo essas denúncias de Alain denúncias de conspirações contra o presidente Bolsonaro sendo essas denúncias verdadeiras e eu confesso que eu acredito que são verdadeiras porque entre acreditar nos personagens que poderão estar envolvidos nesta armação contra o presidente e contra a pátria e acreditar no Alain dos Santos eu prefiro acreditar no Alain dos Santos do que achar que tais pessoas estariam falando a verdade e não o Alain mas sem entrar no mérito da questão você poderá pesquisar qual foi a profundidade desta denúncia do Alain eu gostaria de manifestar uma preocupação que há no meu coração enquanto deputado federal enquanto ajudador do presidente Bolsonaro que sou a minha preocupação é sobre a vida do presidente e esta live ela não tem nenhum intuito de ser uma live alarmista eu também não tenho nenhuma denúncia formalizada a mim de que o presidente corre algum tipo de risco de vida não, não eu só quero que você pense comigo só quero que você raciocine comigo para que você entenda por que eu temo pela vida do presidente por que eu temo que alguma coisa aconteça com o presidente Bolsonaro e aí a intenção desta minha fala eu vou dizer no final desta live pessoal a verdade é que o cerco está se fechando de uma forma muito intensa capitaneado pela imprensa capitaneado por parte do congresso nacional principalmente pelos presidentes da câmara e do senado e capitaneado por parte de alguns ministros do STF o cerco está se fechando violentamente contra as bases do presidente Bolsonaro eu quero que você entenda uma coisa há muitas pessoas que estão reclamando de que o presidente mudou de que o presidente já não está reagindo como reagia antes bem o presidente Bolsonaro é alguém estrategista ninguém chega à presidência da república da forma que ele chegou da forma que ele foi eleito presidente da república sem compromisso com o sistema e é por isso que eu quero pedir que você compartilhe esta live para que o Brasil entenda isso ninguém chega à presidência da república como Jair Messias Bolsonaro chegou se não for uma pessoa extremamente inteligente e extremamente estrategista na minha pouca convivência pessoal com o presidente Bolsonaro de um ano para cá eu posso lhe afirmar que nós temos um presidente altamente estrategista até mesmo quando ele faz falas simples e às vezes aparentemente toscas na verdade são falas inteligentes Bolsonaro planta aqui para colher lá na frente ele tem esta esta capacidade estratégica de guerra bem o que eu entendo é que o recuo do presidente ou o aparente recuo do presidente faz parte justamente dessa estratégia de guerra nesse momento ou seja deixa eles falarem e ao invés de eu estar falando ali naquele cercadinho não é dando munição para o adversário o presidente resolveu finalmente fazer algo que modeste a parte eu fui um dos que em duas ou três reuniões pedi isso a ele presidente sai do cercadinho e viaje abraça o povo o povo do Brasil lhe ama o povo do Brasil quer lhe ver o Brasil não parou por conta dessa covid o presidente está andando então o que está acontecendo é que estrategicamente o presidente deu um passo atrás ok está permitindo que os outros falem você veja o que aconteceu agora nesta nesta última semana quando o ministro Barroso usa usa das mesmas ilações do ministro Gilmar Mendes e fala sobre genocídio olha que absurdo genocídio do governo Bolsonaro portanto eles continuam falando eles continuam esbravejando e é claro como nós votamos naquele Jair Bolsonaro naquele mito naquele aguerrido naquele que xingava um palavrão mandava para tudo quanto é lugar naquele que nós votamos é difícil entendermos agora que existe uma liturgia do cargo e que o presidente Bolsonaro não é mais aquele candidato por quem nós nos apaixonamos ele agora é um estadista portanto ele precisa ter estratégias para governar portanto ainda que eu e você como militantes como ajudadores fiquemos preocupados e angustiados porque o presidente não põe o pau na mesa porque o presidente não china um palavrão porque o presidente ele não reage porque o presidente está diferente de quatro cinco seis meses atrás acredite Bolsonaro sabe o que está fazendo ele é um estrategista e aí é que eu começo a temer pela vida do presidente Bolsonaro e eu começo a temer pela vida do presidente Bolsonaro por razões simples primeiro os adversários do presidente Bolsonaro estão caindo em descrédito todos eles todos eles estão caindo em descrédito seja políticos ou seja a própria imprensa ou o próprio judiciário segundo nós estamos vivendo há um ano e oito meses sem uma uma mancha de corrupção sistêmica dentro da máquina pública federal um ano e oito meses sem um sinal de corrupção sistêmica no governo federal três a popularidade do presidente Bolsonaro está subindo em todas as pesquisas e por mais que eles tentem segurar as pesquisas chega um ponto que eles tentam maquiar mas não dá para enganar muito então eles têm que mostrar que a popularidade do presidente está subindo quarto o presidente Bolsonaro soube se comportar como estrategista durante a pandemia não acredite nesta história nesta conversa da imprensa de que o presidente Bolsonaro se comportou mal durante a pandemia pesquisas mostram que o povo brasileiro está contra isso é história é só andar na rua na verdade tudo que o presidente Bolsonaro disse durante a pandemia aconteceu aconteceu inclusive aquilo que eles batem tanto na tecla não é que foi a expressão que o presidente usou e não só o presidente usou outros usaram inclusive o doutor o médico da Globo Drauzio Varela disse que a covid 19 era uma gripezinha para a maioria das pessoas e é verdade e é verdade ora nós já passamos já passamos há muito tempo de quase 10 milhões de contaminados os números que estão sendo contabilizados são números de pessoas que foram testadas agora quantas mais não foram testadas e sabe que pegou de alguma forma o coronavírus e na verdade para essas pessoas a grande maioria maioria a grande maioria foi realmente uma gripezinha ou uma 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 pneumonia forte agora infelizmente para aquele um dois por cento ali da população que ia pegar porque tinha alguma comorbidade iria acontecer infelizmente o que aconteceu que a morte de muitas pessoas aqui no Brasil e nós lamentamos todas essas mortes agora o presidente Bolsonaro durante a pandemia se preocupou com o pobre só para você ter uma ideia quando ele começou a falar sobre desemprego que estariam acabando com o emprego do país que não podia separar o cuidado com a saúde do cuidado com a nossa economia e todos desdenhavam chegou um ponto que não deu para segurar mais e tiveram que dar razão ao presidente Bolsonaro outra coisa o auxílio emergencial que o presidente Bolsonaro liberou preste atenção porque a Globo não fala isso porque a imprensa de uma forma geral não fala isso foi a maior distribuição de renda e que atingiu e que atingiu a extrema pobreza em cheio nos últimos 40 44 anos este é o maior programa de distribuição de renda da história mundial mundial quinto agora o presidente Bolsonaro está sendo abraçado pelo nordeste ou seja o único feudo petista o único feudo esquerdista agora está sendo abalado pela simpatia pela cordialidade pela generosidade e sinceridade do nosso presidente somando-se tudo a isso somando-se tudo isso eu temo pela vida do nosso presidente porque eles sabem que não vão conseguir parar Bolsonaro da forma que eles queriam não dá para epitimar Bolsonaro com essa popularidade que ele está não dá para epitimar Bolsonaro se não há nada que eles possam se agarrar contra o presidente por isso só tem uma forma de parar o presidente Bolsonaro preste atenção é na bala sim você ouviu só tem uma forma de parar o presidente Bolsonaro é na bala é no tiro é matando ele infelizmente os nossos adversários os nossos inimigos não pensarão duas vezes em fazer isso por isso eu entendo e esta live é mais um desabafo é mais um nó na garganta de quem ora pelo presidente para pedir que você ore pelo presidente para pedir que você peça a Deus proteção para o presidente e por quê primeiro porque ele se expõe mais do que qualquer outro presidente presidente Bolsonaro ele não consegue ficar longe do povo ele não consegue ouvir a prudência dos seus seguranças eu já andei com ele e segurança nenhum consegue segurar o presidente Bolsonaro se falar não vai ele vai por quê porque ele é um homem que se alimenta do povo ele sente o povo ele precisa tocar no povo ele precisa sentir o cheiro da sua gente esse é Bolsonaro e é numa dessa como houve a facada que eles podem entender e já entenderam que Bolsonaro é um alvo fácil e aí minha gente depois que o tiro saiu do tambor depois que a bala atingiu e depois que cumpriu o seu objetivo não adianta mais chorar eu estou sendo exagerado não um presidente norte-americano com toda a segurança ao seu redor e não dá para comparar o que são os Estados Unidos em termos de segurança privada com o que é o Brasil lá no primeiro mundo até nisso e John Kennedy morreu com um tiro quando ninguém estava esperando isso então é nesta hora que ninguém está esperando que eles podem armar alguma coisa contra o presidente Bolsonaro é por isso que se eu pudesse aconselhar o presidente e já mandei um áudio para ele é que ele se proteja que ele se cuide e se eu puder pedir uma coisa a você é oração ore pelo nosso presidente ore porque já tentaram pegar ele de tudo quanto é jeito mas não está dando sabe já tentaram ver aonde que pega ele algum esquema mas não está dando já tentaram calar a boca dos seus militantes da sua militância mas quanto mais tentam calar a nossa boca nós que fomos chamados de robô de vacas de vacas não gado não é nós que já fomos chamados de bolsominhos como se não tivéssemos cérebro para raciocinar sabe nós que já fomos chamados de tudo mas que somos a base desse cara mas que somos a base dele ok e que não soltaremos as mãos dele eles sabem que não adianta tentar parar o presidente com esta base que ele tem então se você é católico evangélico espírita teme a Deus não importa teme a Deus faça uma oração pelo presidente hoje quando você for dormir se você acredita no poder do jejum jejue pelo presidente também lembre-se o que Paulo disse a nossa guerra não é contra a carne contra o sangue não é contra pessoas a nossa guerra aqui no Brasil não é contra a partida o PT não é nada a esquerda não é nada esquece o centrão essas coisas não, não, não olha não é essa a nossa batalha a nossa batalha aqui no Brasil ela é espiritualidade a nossa guerra aqui no Brasil ela tem outra dimensão e você que é cristão sabe do que eu estou falando a nossa guerra é espiritual e precisamos estar ao lado do presidente nesta guerra pedindo que Deus o guarde que Deus o livre por favor se você puder compartilhar para que nós comecemos fazer um multião de oração pelo presidente faça isso compartilhe para que mais intercessores se levantem em oração pela vida do nosso presidente que Deus o guarde que Deus o livre e que Deus abençoe o nosso Brasil que Deus abençoe e que Deus abençoe e que Deus abençoe o que Deus abençoe